A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 674, que abre crédito extraordinário de 904 milhões para ações de combate à seca e para a defesa civil. Os recursos se destinam aos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional. A medida provisória será agora apreciada pelo Senado antes de ser encaminhada à sanção presidencial. Dos recursos constantes do crédito aprovado, mais de 540 milhões destinam-se ao Ministério da Integração Nacional para ações na área de defesa civil, tais como compra de alimentos, distribuição de água em carros pipa, construção de doutoras e recuperação de postos para atendimento à população atingida por desastres naturais. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão previstos 243 milhões de reais para o pagamento de parcelas do programa Benefício Garantia Safra a Agricultores, principalmente da área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e Sudene, que perderam a produção em consequência da estiagem de 2013-2014. Entre as obras de saneamento do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, 52% enfrentam problemas, dos quais 20% estão paralisadas, 17% atrasadas e 15% ainda não foram iniciadas, segundo o balanço feito a partir da análise de 337 empreendimentos divulgado pelo Instituto Trata Brasil. O estudo mostra ainda que 29% das obras de água e esgoto foram concluídas e 15% estão com andamento normal. Ao todo, os investimentos previstos somam 21 bilhões de reais, sendo 10 bilhões para obras de esgoto, 10,21 bilhões para água. A maior parte dos recursos é da Caixa Econômica Federal, o que representa 57,6% do total. Outra parte do financiamento vem do Orçamento Geral da União, com 5,44 bilhões de reais, 25,8%, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com 3,5 bilhões, 16,6%. A colheita de café dos cooperados da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do Brasil, atingiu até 28 de agosto 80% do total projetado, informou a instituição nesta quarta-feira, apontando um atraso em relação aos últimos anos para esta mesma época. No mesmo período do ano passado, a colheita havia atingido 88,6%, enquanto em anos anteriores estava em 86,3% em 2013 e 90% em 2012, segundo os dados da Cochupé, que tem forte atuação no sul de Minas Gerais. O veneno de uma vespa brasileira, Polibia paulista, contém uma poderosa toxina que mata células de câncer sem danificar células saudáveis. Agora, um grupo de cientistas da Universidade Estadual Paulista Unesp e da Universidade de Leds, na Inglaterra, descobriu exatamente como a toxina, chamada MP1, consegue abrir buracos exclusivamente nas células cancerosas, destruindo-as. O estudo publicado nesta terça-feira poderá inspirar a criação de uma classe inédita de drogas contra o câncer. A toxina MP1 não afeta as células normais, mas interage com lipídios, moléculas de gordura, que estão destruídos de forma anômala apenas na superfície das células de câncer. Ao entrar em contato com a membrana dessas células, a toxina abre buracos por onde escapam moléculas essenciais para o seu funcionamento. A toxina tem o potencial para ser um tratamento seguro contra o câncer, mas pesquisas são necessárias para desenvolver um medicamento.